Música Bem vindos ao Mário Chupé do Presto, no episódio de hoje eu quero trazer a revista Contrastes Uma revista especial, não dá pra falar que é independente, mas ela foi quase desconhecida Eu mesmo só conheci por causa de um leilão lá do grupo do Confredia Bonelli Que eu acabei comprando e o que me chamou a atenção é que os dois autores que fazem essa revista É o Perardi e o Milazo Essa revista foi publicada pela Editora Ópera Gráfica em 2000 Essa aqui é de 2001, 2002 se não me engano É o quarto volume, não lembro se é o quarto volume, não tem indicando que volume é aqui E essa minha confusão é porque a Editora Ópera Gráfica teve publicações entre o final dos anos 90 e final dos anos 2000 Acho que 2008 que ela foi descontinuada, a editora fechou Trouxe várias revistas, tanto Marvel quanto DC, pegava aqueles títulos que nenhuma editora queria E trouxe outros personagens, explorou outras possibilidades de formato E personagens que eram esquecidos completamente Ou personagens como autores como Berardi e Milazo Que estava fazendo certo sucesso no início dessa virada do século XX para o XXI Com publicações como o Ken Parker com a Editora Tapejara A Editora Tapejara, a tendência, ou o Cluck, muda de nome toda hora O Ken Parker também estava sendo publicado pela Editora Mitos E aí eles pegam, a Editora Ópera Gráfica pega as histórias menores Que foram feitas em parceria do Giancarlo Berardi com o Ivo Milazo E traz esses encadernados dentro da coleção Ópera Mundi Foram seis edições e das seis edições apenas duas não são do Berardi e Milazo Eu tenho apenas uma delas Eu estou fazendo esse vídeo porque eu gostei da revista Mas até para pedir para vocês presentes O Natal está chegando, não sei quando esse vídeo vai para o ar na verdade Mas tem o Natal e não precisa ser no Natal Me mandem essas revistas, eu achei muito legal e é super difícil de encontrar Mas enfim, vamos para elas O Giancarlo Berardi e o Ivo Milazo Eles são, putz, aqueles best friends Que trabalham várias vezes Desde o Ken Parker, mas trabalharam várias vezes Em vários títulos diferentes Principalmente nessa Nessa que vai ser a coleção da Ópera Gráfica Trazendo histórias dos mais diferentes formatos São dois autores que, vez ou outra, vêm para o Brasil E eles são muito bacanas com histórias E formatos e ideias de narrativa Ideias de trazer histórias um pouco diferentes do que a gente está acostumado Com a Sérgio Bonelli Quebrando paradigmas De uma forma bem interessante Essa história, esse encadernado contrastes Ele traz bem isso Eu até pesquisei Os outros títulos da Ópera Mondi Eu encontrei a versão original De quando foi lançada Desde a década de 80 Com o Berardi Milazo fazendo esse trabalho Mas essa contrastes eu não encontrei o paralelo da revista italiana Então não sei exatamente Eu vi uma que talvez seja A gente chama Branco Ineri Alguma coisa assim Mas, enfim Eu fui durante a pesquisa Eu até ignorei Chegando à conclusão Não, não deve ser isso aqui Pela descrição Não me pareceu Mas, enfim A revista contrastes é uma revista de 50 páginas Assim como eram as histórias Todas as revistas dessa coleção E traz cinco histórias pequenininhas Dentro de tamanhos variados A ideia do contrastes Que pode ser, de uma forma Na parte artística Falar sobre os contrastes da arte Em preto e branco Trazendo a emoção Através desse contraste Do branco e do preto Mas o contraste aqui Ele também tem valor narrativo Valor narrativo no que eu digo Do roteiro A primeira história Por exemplo Chama O Hino É uma adaptação do livro The Copy and the Hunter Não sei porque aqui está escrito Em ordem ao contrário Do O'Hare Que é uma Uma tradução livre É o policial E o hino E vai mostrar Os dois ícones Da comédia mundial Que é o Gordo e o Madro Uma história Que vai acompanhar Dois moradores de rua Super classudos Que vão se encontrar Vão fazer amizade E eles Mantendo toda a classe Como se eles fossem As pessoas super importantes O seu terno O chapéu E o modo que eles falam Ainda trazendo um lado cômico Muito interessante Que eles estão na verdade Em busca de serem presos O inverno está chegando Eles moram na rua E o Gordo aqui Ele fala que Putz Eu preciso ser preso Fazer um pequeno crime Ser preso por quatro meses Porque aí eu vou ter uma cela Um teto Um cobertor E comida Sem precisar me preocupar Olha só um pouco da arte A arte do Milazzo é Sensacional Com essa aquarela Em todo o volume Então a história Ela vai brincar muito Com as aparências As aparências dos personagens Os personagens Que podem ser Inclusive personagens De uma história De uma outra história De uma forma Completamente metafórica Provocando o leitor A descobrir se tudo é real Ou não passa de Simplesmente um dia de filmagem É uma A gente está nos bastidores De um filme Do Gordo no Magro Terminada essa história Que é a que tem mais Ocupa mais páginas Olha aqui Um pouco mais Da corrida deles Tem esse senso cômico Milazzo consegue passar Mesmo isso Para a arte Parece que eu estou vendo Um filme Do Gordo no Magro Com essa comédia física Dos personagens Daqui Vocês veem que Ele passa por uma história Completamente Diferente Chama A Conquista Do México Que vai acompanhar Uma história muda Que vai acompanhar O sacrifício De uma pessoa É um ritual De sacrifício E tem os conquistadores Espanhóis Acompanhando Esse ritual Esse desenvolvimento Sem diálogo Ele é bem interessante E tem uma conclusão Muito amarga E não pelo sacrifício Sabe O coração arrancado No final da história Ele é Ele é esperado E Embora seja De certa forma Gráfico Ele não Não se aproveita Do Goro Ele não quer fazer O Milazzo Não está tentando fazer Um filme de terror Aqui Esse sacrifício Ele acontece Isso é reprovável Deveria ocorrer Todo esse massacre Frente Esses costumes Bárbaros De arrancar O coração Das pessoas Eles são O massacre Feito pelo Colonizador Branco Ele é justificado Porque o Homem Europeu Está trazendo A civilização A forma como ele fala Batendo no peito Como se isso O melhor caminho Para a América É matar as pessoas Matar Essa população Que já existia aqui Simplesmente Por pensar diferente Porque eles Têm costumes Estranhos E costumes Que não Eu não concordo De arrancar O coração Das pessoas Mas quem disse Que os Os católicos Os protestantes Que chegaram Na América Não tinham Seus costumes E não mantém Costumes Igualmente aberrantes Igualmente bárbaros Enfim É Pesado Achei bem interessante É uma cutucada O Milazo E o Berardi Eles têm Um texto ácido Mas também sensível Que nem Todas as pessoas Pegam Isso vem muito E eu mesmo Eu acho que eu só Consegui Ler através Dessas entrelinhas Por causa Do que eu já conheço Desses dois autores Acompanhando Ken Parker Mas é É legal É bem Achei bem impactante Esse Ter colocado Ter sido colocado Esse texto Ter escolhido Esse texto Então a gente Vai para as sombras Chinesas Para vocês verem Como fica bem legal É um falso Número de striptease Visto apenas Pelas sombras De um refletor Aí a gente vai Para uma história Que é um pouquinho Maior também Que chama Superfly De um garoto Que acredita Ter a perda Da voar A gente vai para uma outra história Que eu acho que é melhor Eu não colocar Colocar aqui Porque Ela tem cenas de nudez Chama Trim Ou Trim Que é o telefone Tocando E mostra uma garota Que está se preparando Para um encontro Enquanto um voyeur Observa ela Da janela É melhor eu não colocar aqui Porque você sabe Que o meu YouTube Ele pode cortar o vídeo Ou não divulgar o vídeo Simplesmente Por causa disso Talvez por eu ter falado A palavra striptease E nudez também Mas não sei Acho que o visual Talvez pegue mais pesado Mas enfim A ideia Desse encadernado A ideia de falar De contrastes É que toda história Ela vai trabalhar Com máscaras Realidades Que a gente cria Para justificar As nossas ações Ou para tornar A nossa vida possível No mundo que a gente vive São críticas Em pílulas Completamente elaboradas Pelo Berardi Onde a gente encara A nossa sociedade Com o traço aquarelado Realista Do Ivo Milazo Que também Traz a sua crítica Na própria pincelada São cinco pequenas histórias Com diferentes gêneros narrativos Que se unem Através desse tema Contrastes A gente pode falar Mas eu acho que A palavra que pega Bastante O que o Berardi Milazo Quer trazer Para esse encadernado São as máscaras Legal Achei Bem interessante Esse show Metafórico De realidades Que se contrapõem Em todas as histórias Em maior e menor grau De forma mais clara De forma mais Obscura Muito interessante E é um encadernado Também Completamente Obscuro Para mim Quero muito ler As outras revistas Tem pelo menos São seis Seis revistas Seis revistas Nessa coleção Da ópera Monde Cada edição Teve mil exemplares Só que foram Impressos Foi vendido Se eu não me engano Em bancas de jornal Na época Ou não sei se foi Direto para a livraria Mas pensando que era De 2001 a 2003 Não era comum Vender revistas Ou pelo menos Focar a venda De revistas em quadrinhos Para livrarias Mas enfim São todas as especulações Não sei Como que Como que funcionou E são histórias Que puxa Seria muito legal Se alguém trouxesse de volta Outra revista Do Berardi do Milaz Outra história Do Berardi do Milaz Que me arrependo muito De não ter comprado E tive Algumas oportunidades De ter adquirido Que é o Tiki Que é sobre O indígena brasileiro E bem Espero que ela seja Republicada Aqui no Brasil Eu ouvi falar Que talvez ela seja Que tragam também Essas histórias menores Do Berardi do Milaz Não porque são menores Em importância Mas porque são menores Em tamanho É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jovem do Préstimo No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Préstimo Gaudio E comentem Se vocês gostam do Berardi do Milaz Leram essa coleção Na Ópera Mundo Toda hora Tenho que olhar Para lembrar o nome Da coleção Comentem aqui A gente conversa Comentários Tem um link na Amazon Para me ajudar Porque essa história Definitivamente você não vai encontrar Na Amazon Mas a gente se vê No próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos